Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Pois é. Nos vídeos anteriores nós estudamos sobre o renascimento, o renascimento da cultura, nas artes, na literatura, nas ciências e vimos também os países envolvidos nesse novo momento do período histórico chamado Idade Moderna. E dentro deste mesmo período, houve outros fatores, gente, que influenciaram também na história. E um desses assuntos do vídeo de hoje é a reforma religiosa, conhecida também por reforma protestante. Nós vamos estudar as definições, as causas pelos quais desenvolvesse essa reforma, denominada de reforma. Então, várias ideias humanistas foram apresentadas durante o renascimento. Isso fez com que vários pensadores passassem a questionar as atitudes da igreja católica, essa autoridade absoluta que a igreja na época católica tinha sobre os governos, sobre as pessoas. Isso começou a ser questionado no renascimento. Por quê? Porque os humanistas, gente, o humano, o ser humano, passou a pensar, passou a questionar, passou a duvidar mais. E por esta razão, o racionalismo predominou neste período. Então, outras inovações, como a criação da luneta, permitiu que algumas teorias já da igreja fossem testadas. Um exemplo foi o geocentrismo, que dizia que o Sol girava em torno da Terra e os planetas também, que a Terra era o centro do Universo. Então, isso aí foi questionado até porque os cientistas passaram a pesquisar mais, a luneta foi criada neste período e eles começaram a observar melhor os astros e viram que não era assim, que era de outra forma. Então, o que foi a reforma religiosa, então? No século XVI, a Europa foi abalada por uma série de movimentos religiosos que contestavam abertamente os dogmas da igreja católica e a autoridade do Papa. Então, alguns estudiosos, alguns filósofos, passaram a ser ateus, mas existia outro grupo, gente, que continuava com a sua fé inabalável, continuavam lendo as escrituras sagradas, que é a Bíblia, e eles passaram a ter outra visão em relação a isso e começaram a observar as atitudes dos membros da igreja católica daquela época, que estavam um pouco de desacordo com o que eles creram, com a fé deles, com as escrituras sagradas. Então, estes movimentos, conhecidos genericamente como reforma, foram, sem dúvida, de cunho religioso, estritamente religioso. No entanto, estavam ocorrendo, ao mesmo tempo, que as mudanças na economia europeia, justamente com a cessão da burguesia. Então, a burguesia passou a ter mais prestígio, capitalismo, capitalismo, ela começou a fazer mais parte desse contexto, enfraquecendo assim, um pouco o poder papal, a autoridade do papo. Por isso, algumas correntes do movimento reformistas se adequavam às necessidades religiosas da burguesia, ao valorizar o homem empreendedor e ao justificar a busca do lucro, que era condenado pela igreja, gente. Essa busca pelo lucro não era bem vista pelos membros da igreja católica, mas havia uma hipocrisia porque os papas daquela época eram cada vez mais ricos, ostentavam de um luxo e, ao mesmo tempo, eles criticavam este lucro vindo da burguesia, dos comerciantes, que sempre condenado pela igreja católica. Os países onde começou essa revolução religiosa? Foi iniciada na Alemanha, seguindo-se pela Suíça, França, Países Baixos, Reino Unido, Escandinávia e outros da parte do leste europeu. Mas o berço da reforma protestante, gente, é a Alemanha. Pré-reforma, né? O que veio antes para que isso aí começasse mesmo na Alemanha? O pré-reforma foi um período anterior protestante, a reforma protestante no qual se iniciaram a base ideológica que posteriormente resultou na reforma. A pré-reforma tem suas origens em uma denominação cristã do século XII, conhecida como Valdenses, que era formada pelos seguidores de Pedro Valdo, um comerciante de Lion, que se converteu ao cristianismo por volta de 1174. Então, os Valdenses, eles influenciaram mesmo nessa mudança, gente, de visão cristã em relação à época, né? Quem predominava na época, lembrando, era a igreja católica. Então, no século XVI, houve a crise na Baixa Idade Média, ou seja, o fim da Idade Média, o fim do feudalismo e o início da modernidade, né? Onde envolveram-se o humanismo, ou seja, o homem como centro de tudo, e o renascimento, ou seja, o surgimento, o renascer das artes, na literatura, livros que foram queimados na Idade Média, passaram a ser publicados novamente na Idade Moderna, com a invenção também da imprensa, né? Que facilitou bastante esse desenvolvimento. Então, as causas. A cessão da burguesia, ou seja, o comércio começou a ser valorizado, houve um crescimento dessa burguesia. Crise moral na igreja católica, no caso, em simonia, e indulgências, ou seja, essa crise começou a ser observada pelas próprias pessoas que se faziam parte da igreja católica, alguns monges, alguns padres, começaram a observar que as coisas não estavam bem da forma que deveriam estar, né? A condenação da usura, ou seja, os santos que a igreja católica denominavam, né? Começou a ter mais um... pararam mais com isso. E, na Alemanha, houve um monge chamado Martinho Lutero, né? Que, através dele, começou esta reforma. Esta reforma, na verdade, ela culminou com as ideias de Martinho Lutero. Ele criou, gente, 95 teses e fixou na porta da igreja pelo qual ele era o padre, né? Ele era muito inteligente, gente, era advogado, formado em Direito, Ele era professor universitário de teologia, ele era mestre em teologia. Então, era uma pessoa instruída e lia muito. Então, através da leitura que ele fazia da palavra, né? Da Bíblia, ele percebeu que aquele grupo daquela época, naquele momento, estava fazendo tudo errado, muita coisa errada. Então, ele teve o apoio dos monarcas e oposições dos anabatistas, né? Em busca de terras. Por outro lado, o Papa arrecadava dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Gente, essa construção da Basílica foi, basicamente, através de lucros que ele tinha com a venda de indulgências. O que eram as indulgências? Por exemplo, a pessoa queria ter a sua salvação, ela pagava pra isso. E se ela quisesse ter um terreno privilegiado no céu, um lugarzinho dela mesmo, ela também pagava por isso. E isso não era bem visto por alguns membros da própria Igreja Católica. Eles diziam que isso estava errado. Então, mas eles alegavam que teriam que arrecadar dinheiro para construir a Basílica de São Pedro. No campo político, os reis estavam descontentes com o Papa por interferir nos comandos que eram próprios da realeza. Outra coisa que acontecia na época, gente, o celibato. O Papa, ele não poderia casar nem envolver-se com ninguém. Porém, existiam líderes naquela época que tinham famílias, mesmo que escondidas, e eram descobertas. E isso também estava não de acordo com as regras da própria Igreja. O homem renascentista começava a ler mais e a formar uma opinião cada vez mais crítica. Então, as pessoas que viveram naquela época começaram a criticar as atitudes da Igreja. O que eles também faziam, gente? Aqui eu coloquei a venda de cargos eclesiásticos, ou seja, um líder rico, que tinha um filho, que tinha predisposição para ser padre ou algo ligado à Igreja, ele não era aceito pela cúpula da Igreja. Esta pessoa, ela vendia, ou seja, ela subornava o líder da própria Igreja para que este filho, algum parente, pudesse participar da autoridade da Igreja, participar como um Papa, por exemplo. Então, aconteciam o quê? As indulgências, como eu disse para vocês, as vendas que eles tinham pela salvação, era um certificado que você recebia, se você tivesse um terreno pago no céu. Relíquias sagradas, essas relíquias eram o quê? Gente, eles diziam, por exemplo, que tinha um manto, esse manto pertenceu a Jesus, um exemplo. E eles diziam assim, ah, está à venda. Ou ele tinha um pedaço de alguma parte, de alguma pessoa que foi santa. E eles vendiam isso. Então, essas relíquias eram vendidas também. E eles alegavam que era para a venda, para a construção da basílica da época. Então, a Reforma Luterana, gente, em 1513, o Papa Leão X decide enviar monges por toda a Europa, solicitando aos fiéis uma contribuição para a conclusão da obra da basílica. Como eu disse para vocês, além de eles venderem as indulgências e as relíquias sagradas, eles ainda iam pedir às pessoas esta ajuda. Em troca, o Papa concedia uma indulgência, isto é, um documento que eles perdoavam a penitência pelos seus pecados. Ou seja, eles diziam que a alma iria para o purgatório. E desse purgatório, teria que comprar essa indulgência para que fosse liberada a sua salvação. Era assim que eles destacavam na época. Então, Martinho Lutero veio para modificar isso, pelo menos em parte. Ele viveu entre 1483 e 1546. Era um monge agostiano, agostinho, e muito inteligente e professor universitário. Faça as indulgências, ele afixa essas indulgências à porta da igreja, com 95 teses em 1517, onde critica publicamente toda esta situação. Ou seja, a situação que a igreja católica estava passando naquela época, gente. As coisas erradas que ela estava fazendo à luz de Martinho Lutero. E com isso, ele criou essas teses, criticando fielmente a igreja católica. E devido a isto, ele foi excomungado da igreja. Ou seja, ele foi expulso da igreja por conta disso. O que ele pensava? Quais eram os princípios luteranos, como foi conhecido? Autoridade única da Bíblia. Tradução do texto sagrado para o alemão, porque até então, gente, a Bíblia era apenas em latim. E quem tinha esse acesso ao latim eram os papas, os monges, os líderes religiosos. Então, a população, no geral, não tinha acesso à palavra, não sabia o que estava escrito lá. Eles acreditavam no que os líderes religiosos diziam, passavam para eles. Então, uma das reivindicações de Martinho Lutero foi justamente isso. Traduzir a Bíblia para o povo. Que o povo pudesse participar da palavra também, juntamente com seus líderes. O que não era permitido pela igreja católica na época. Relação direita do crente com Deus. Rejeição do papel mediador do clero. Ou seja, que a igreja parasse de se intrometer na política em outras áreas da época. A rejeição da autoridade do Papa. Alteração na doutrina da igreja. Aceita apenas dois sacramentos. No caso, o batismo e a eucaristia. Ele queria que apenas fossem essas duas coisas permitidas. Rejeição do culto dos santos e da virgem. Ou seja, ele não acreditava no culto às imagens. O que era bastante praticado na época e até hoje ainda é. Com respeito às pessoas, às cristãs, católicas. Mas eu estou... Na época histórica, Martinho Lutero já não queria esta prática. Ele condenava. Ele dizia que não. Que você não tinha que adorar uma imagem. E sim, aquela pessoa. Aquela que ele ser, que por acaso virasse um santo. Então, ele também condenava isso. E também estava nas 95 teses dele. Instituição de pastores responsáveis pelos cultos. Então, ele não queria mais a denominação Papa, o Padre. Ele queria que fossem os pastores que liderassem as igrejas, as igrejas locais. Estas foram uma das reivindicações de Martinho Lutero. Mas, a partir daí, houveram outras reformas em seguida. Envolveram outros líderes. Lembrando que na época luterana, na época das reivindicações de Martinho Lutero, houveram umas revoluções internas, gente. Nas cidades. Mas, Martinho Lutero era contra esse envolvimento. Essa briga do povo. Houve mortes. Sangue foi derramado. Ele era contra. Contra qualquer tipo de confusão. Qualquer tipo de guerra, de briga que houve. Infelizmente, em consequência dessa reforma que veio a partir dele. Então, houve uma reforma também calvinista. João Calvino, que influencia até hoje. está a vida das pessoas. João Calvino, ele viveu em 1509 a 1564. Ele defendia a teoria da predestinação. Ou seja, tinha um grupo que predestinava a salvação. Ele acreditava nisso. E cada crente já estaria, desde a origem, destinado por Deus para a salvação ou para a condenação. E uma teoria dele, ele dizia o seguinte. Se você fizesse boas obras, se você estava a par com as coisas de Deus, você já teria sua salvação. Então, para ele, um grupo iria para o céu e um grupo para a condenação eterna. Segundo a teoria de João Calvino. Houve a reforma também anglicana, fundada pelo rei Henrique VIII, o rei era o chefe do suprimento da igreja. Conchitação do poder do papa e do clero na Inglaterra. Ou seja, nesta época, ainda a igreja se intrometia, ainda fazia parte política. E ele queria essa separação. Motivada pelo interesse do rei, em anular o seu casamento com Catarina de Aragão e voltar a casar com Ana de Bolena. Então, houve também o interesse pessoal dele. Ele querer separar-se. E, nesta época, a separação era condenada pela igreja católica. Se você casava, você casaria eternamente, para sempre. Então, ele queria também esse tipo de reforma para que ele pudesse separar. Então, houve o interesse pessoal também deste rei. Então, aqui, eu vou fazer a minha síntese sobre o assunto que nós acabamos de ver. A reforma religiosa, a definição foi uma revolução religiosa que ocorreu no século XVI. A quebra da unidade na Europa Ocidental, ou seja, houve a criação, a formação das monarquias nacionais em que o poder do rei era absoluto. Aí, a igreja estava ainda andando com o rei, porém, houve um momento, o humanismo, o renascimento, que quebrou. Foi quebrando esta parte aí. Ou seja, as pessoas passaram a ser mais críticas, inclusive os membros da própria igreja. E passaram a observar alguns erros, algumas coisas que estavam acontecendo que não estavam de acordo com as crenças deles. Então, aqui, ele era também sacro, império romano germânico, sacro, porque pertencia à igreja católica. Os fatores, a influência do renascimento, como eu disse para vocês, o renascimento e o humanismo fez parte disso, porque as pessoas desta época passaram a ler mais, a criticar mais, a duvidar das coisas. Por esta razão, Martinho Lutero teve coragem de expor os seus pensamentos em relação às atitudes da igreja católica da época. E houve também, gente, um abuso e uma imoralidade no clero, porque eles não podiam se envolver com outras pessoas, com mulheres. No entanto, essa imoralidade fazia parte daquela época meio que escondida, mas as pessoas descobriam. E o abuso também de poder do clero. Com isso, houve também as vendas de indulgência, que eram certificados que eles recebiam para ter a salvação ou compraram algum terreno no céu. Relíquias sagradas, que eram coisas que eles designavam a ação, aos apóstolos que pertenciam e vendiam como sagrados, e cargos eclesiásticos que eram comprados. Eles subornavam os líderes para que aquela pessoa fizesse parte do clero. A autoridade papal foi enfraquecida e o capitalismo começou a dominar este período. Isto foi a influência da reforma. No próximo vídeo, nós iremos ver a contra-reforma, só porque a Igreja Católica não se calou frente à reforma protestante. Então, assim eu termino esta aula. Até a próxima!